Bem-vindos ao Cinta Positivo. Quem acompanha o canal sabe que eu agora comecei a postar esse tipo de vídeo mostrando um pouco a minha rotina e algumas tarefas, porque muita gente tem pedido no canal para que eu ensine isso, como criar e como gerenciar um canal como o meu. Eu tenho incentivado sempre, eu falo que todo o conteúdo aqui do canal do Cinta Positivo ele é livre para reutilização, inclusive comercial, então você pode utilizar os vídeos aqui do canal de música, de tons binaurais, de afirmações, enfim, para fazer o upload no seu próprio canal e alcançar a sua comunidade, ganhar dinheiro com isso. E aí muita gente tem pedido, depois que eu lancei os vídeos ensinando a criar a sua lista de afirmações e a gravar o seu próprio áudio de afirmações na Audacity, muita gente tem pedido para eu postar mais vídeos ensinando isso, ensinando a criar e gerenciar um canal. Então eu decidi que agora, quando eu for realizar alguma tarefa, enfim, eu gravo a tela, depois compartilho com vocês, nesse vídeo bem simples, bem sem edição mesmo, só para que vocês acompanhem um pouco da minha rotina e possam aprender. Eu vou compartilhando o que eu sei, de comandos, enfim, se você tiver alguma dica de alguma forma que eu possa fazer algo aqui melhor, pode deixar aí nos comentários também, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu estou trabalhando nesse áudio, que é uma composição de frases e afirmações de três pessoas, eu, Eliette e Paola, né, para um evento agora em janeiro, que vai ser o Retiro Terapêutico Iluminar, que a gente vai ter no Paraná. E agora eu estou trabalhando nesse áudio, então eu já picotei todo o áudio, fui colando aqui no outro vídeo as contribuições de cada um do vídeo, e agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se está tudo certo, né, com a sequência das frases que eu já coloquei aqui dos três, e finalizar, né, o tratamento do áudio para poder colocar uma música de fundo depois e terminar o trabalho. Bom, então vou dar um zoom aqui na faixa para começar a trabalhar. Então a primeira coisa que eu quero fazer é adicionar um silêncio. Então eu vou colocar uma música relaxante depois, e eu quero que a primeira afirmação comece, sei lá, depois de uns 10, 15 segundos de música. Então pensando nisso, eu vou fazer o quê? Antes da primeira frase, eu já vou selecionar aqui esse espaço, clicar, segurar e arrastar, eu vou vir aqui em gerar, silêncio, e eu vou colocar, sei lá, vai, vou colocar 10 segundos. Então eu vou colocar aqui 1, 0, tá, 10 segundos e alguma coisinha aqui, ok, de silêncio. Então eu vou dar 1 aqui, ó, tá vendo? Então depois de uns 10 segundos de silêncio a gente tem a primeira afirmação. Então, desses 10 segundos eu vou, eu vou... Não, é que esse aqui eu não vou conseguir colocar o mesmo tempo de pausa entre as afirmações, porque são afirmações que fazem parte de um script, então uma complementa a outra. Então eu vou precisar deixar um espaço menor. Então tudo bem, eu vou copiar aqui um pedacinho de mais ou menos uns 2, 3 segundos, vou selecionar essa parte, vou dar um Ctrl C ou Comando C, vou copiar aqui se eu precisar, né, colocar algum, algum momento de silêncio, eu não preciso criar de novo silêncio, então vamos lá. Primeira afirmação. Eu sou uma pessoa muito abençoada por estar aqui hoje. Na presença dos elementos. Então tá vendo? A minha frase é pra estar um pouco mais próxima da dela. Então eu seleciono o final da dela, clico, seguro, arrasto até o começo da minha e vou dar um Ctrl V pra colar aqueles 2 segundinhos de mudo que eu copiei daqui. Então quando eu der Ctrl V ou Comando V, tá vendo? O espaço ficou menor e é aquele trecho mudo que eu gerei aqui no começo. Então vamos escutar de novo. Eu sou uma pessoa muito abençoada por estar aqui hoje. Na presença dos elementos. Que hoje simbolizaram as minhas necessidades como ser humano. E aí entre a minha frase e a da Paola eu vou fazer a mesma coisa. Então no final da minha, vou clicar, segurar e arrastar até o comecinho da Paola. Vou dar um Ctrl V. Vai colar o mesmo intervalo. Então vamos escutar de novo. Eu sou uma pessoa muito abençoada por estar aqui hoje. Na presença dos elementos. Que hoje simbolizaram as minhas necessidades como ser humano. Beleza. Terminei esse ciclo de frases. Eu posso agora pegar e deixar um espaço um pouquinho maior. Aqui vamos ver como que é a próxima frase. Eu entendo que tudo bem ter essas necessidades. Como ser humano. Eu entendo. É, dá pra deixar um espacinho maior. Então eu vou copiar um espaço maior aqui, ó. Ctrl C. Aí eu vou entre o final aqui da frase da Paola e o começo da próxima frase que é da Eliette. Vou clicar, selecionar e vou dar um Ctrl V. Vou com o Comando V. Então do final da Paola. Mano. Eu entendo. Ficou muito grande. Vou tirar um pedacinho aqui assim. Tá bom. Eu entendo que tudo bem ter essas necessidades. Isso é uma coisa boa. Porque sou eu que estou no controle. Tá, então vou pegar esse pedaço aqui. Vou clicar, segurar e arrastar. E vou usar um outro comando que é pra mutar, né? Pra deixar muda essa região que é o Ctrl L ou o Comando L. Então pronto. Ctrl L. Ficou mudo. Boa. Porque sou eu que estou no controle. Eu controlo. Agora eu vou fazer o mesmo com essa região. Ctrl L. Deixar mudo. Eu controlo as minhas necessidades. Eu controlo a minha vida. Dá pra deixar um pouco menor. Então vou deixar mudo primeiro. Ctrl L. E aí vou deletar um pedacinho. Ficou mais ou menos o mesmo espaço que esse. Ok. Eu controlo as minhas necessidades. Eu controlo a minha vida. Ok. Vou deixar mudo essa parte. Ctrl L. E hoje eu tenho todo o conhecimento que eu preciso pra isso. Ok. Ctrl L. Deixa eu ver. E eu tenho disciplina para fazer todos os dias o que precisa ser feito. Por isso eu consigo... Ó, tem um ruidozinho aqui. Então eu vou fazer o quê? Mutar. Ó, veja como esse ruído vai desaparecer. Ctrl L ou comando L. Viu? Desapareceu. Por isso eu consigo tudo o que eu quero na vida. Por isso eu vivo essa vida. Eu vou deixar um pouquinho mais curto. Então eu vou mutar. Por isso eu vivo essa vida que me gera tanta gratidão todos os dias. Eu tenho o controle dos meus sentimentos. Eu tenho o controle dos meus sentimentos. Deixar mudo. Eu tenho o controle dos meus pensamentos. Por isso eu crio... Muito longo. Então eu vou fazer o quê? Aquele ali já tá mutado. Mutar esse aqui também. Comando L. Aqui também. Comando L e dar uma reduzida. Meus pensamentos. Por isso eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Agora, ok. Próxima frase. Hoje eu entendo... Então eu vou mutar essa região. Ctrl L. Hoje eu entendo que muitos paradigmas da minha mente nem eram meus. Agora eu sei exatamente o que eu quero. Por isso é fácil definir os meus objetivos e as minhas metas. E eu sei que é só uma questão de tempo para alcançar qualquer coisa. Pois eu sou uma pessoa motivada. Um ruidinho desaparecendo aqui. Eu sou uma pessoa motivada. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Eu sou feliz porque eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma pessoa boa que faz o bem sempre que pode. Comando L. Comando L. Um ruidinho sumindo aqui. Sempre que pode. Eu tenho muito orgulho de mim e de tudo que eu já fiz. Eu tenho orgulho dos meus erros. Porque eles me ajudaram a ser essa pessoa maravilhosa. Eu não guardo mágoas de nada, nem de ninguém. Eu sei que todos cometem erro na vida. Todos estão tentando com o melhor que tem. E é justamente errar que nos permite aprender coisas novas. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe. Eu me perdoe e me liberto agora de qualquer mágoa ou sentimento ruim que eu tenha de mim ou de qualquer outra pessoa. Eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho dessa pessoa que eu sou, que está sempre tentando melhorar. Viver sem mágoa faz de mim uma pessoa feliz todos os dias da minha vida. Eu tenho orgulho dessa pessoa feliz todos os dias da minha vida. Eu tenho orgulho dessa pessoa feliz todos os dias da minha vida. Eu tenho orgulho dessa pessoa feliz todos os dias da minha vida. Eu tenho orgulho dessa pessoa feliz todos os dias da minha vida. vida. Eu vivo a vida tentando fazer o certo e viver bem. Tratando todas as pessoas com muito amor. Eu sei que a vida é uma evolução constante. Vou deixar um pouquinho mais curto. Eu sei que a vida é uma evolução constante. E essa fita no meu pulso me lembra exatamente isso. Eu sei que a vida é uma evolução constante. E essa fita no meu pulso é constante. E essa fita no meu pulso me lembra exatamente isso. Que acerto e erros... Vou deixar mudo, Ctrl L. Agora vou deletar uma partezinha para ficar um pouco mais curto. Isso. Que acerto e erros fazem parte da minha vida. E tudo bem. Muito longo. E tudo bem. E tudo bem. Por isso, não há razão... Tem um clique aqui. Então vou selecionar essa parte. Dou um zoom, né? Para expandir, para ficar mais fácil de selecionar. Clico, arrasto. Seleciono. Agora dou um Ctrl L. Ou comando L. Aí diminuo o zoom de novo. Por isso, não há razão nenhuma para deixar que isso me faça sofrer. Eu controlo os meus sentimentos porque hoje eu entendo isso. Aqui eu vou dar uma multada. E reduzir também um pouco. Isso. Eu aceito com gratidão essa dádiva chamada vida que me permite errar. Eu sou uma pessoa grata pela vida que eu tenho. Vou dar uma reduzidinha. Eu sou uma pessoa grata pela vida que eu tenho. Agora, eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Ó, ruídos aqui, ó. Vai dar para perceber que eles vão sumir. Ctrl L. Fique comigo. Eu estou sempre na expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer. Então vamos selecionar aqui. Ctrl L. E acontecer. Estou sentindo algum ruído aqui no final da fala dela. Vamos ver. Acontecer. Acontecer. É aqui, eu acho. É acontecer. Um clique. Acontecer. Eu sinto sentimentos bons o tempo todo. E eu sei. E eu sei que é exatamente assim. Sentindo gratidão que eu melhoro ainda mais a minha vida. Por isso, eu sinto gratidão todos os dias, o tempo todo. Sentir coisas boas melhora a minha saúde. Por isso, eu tenho essa saúde de ferro. Por isso, eu tenho essa saúde de ferro. Saúde de ferro. Saúde de ferro. O tempo todo. Tudo. Eu sou uma pessoa grata pela minha família e por todas as pessoas que eu amo. Eu fico feliz só de saber que eles estão bem agora. Eu fico feliz só de saber que eles estão bem agora. Eu tenho vários motivos para agradecer. E agora, eu vejo como alguns problemas de antes são pequenos perto de tudo isso. E por isso, é com o coração cheio de gratidão. Deixa mudo. Ctrl L. E por isso, é com o coração cheio de gratidão. Que eu agora decido que essa é a minha vida. Ups. Essa é a minha vida. E queimo essa fitinha para sempre me lembrar que eu tomei essa decisão. Que sou eu que... Que sou eu que crio a minha vida. Eu crio a minha vida. Amém. Eu crio a minha vida. Amém. Eu crio a minha vida. Amém. Ótimo. Só tirar esse ruído aqui. Vou dar uma expandida. Para não cortar a fala dela. Então, vou pegar essa parte que tem ruído até aqui. Pouco antes da fala dela. Comando L ou Ctrl L. Pronto. Está na sequência bonitinho o áudio. E eu vou deixar mais uns... Beleza. Mutar aqui o final, né? Só por via das dúvidas. Comando L. Pronto. Agora, eu vou tocar o áudio inteiro. Para a gente ver se está tudo certinho com as frases. Começa com uns 10 segundos de silêncio. Então, eu vou clicar aqui para antecipar. Eu sou uma pessoa muito abençoada por estar aqui hoje. Na presença dos elementos. Que hoje simbolizaram as minhas necessidades como ser humano. Eu entendo que tudo bem ter essas necessidades. Isso é uma coisa boa. Porque sou eu que estou no controle. Eu controlo as minhas necessidades. Eu controlo a minha vida. E hoje, eu tenho todo o conhecimento que eu preciso para isso. E eu tenho disciplina para fazer todos os dias o que precisa ser feito. Por isso, eu consigo tudo o que eu quero na vida. Por isso, eu vivo essa vida que me gera tanta gratidão todos os dias. Eu tenho o controle dos meus sentimentos. Eu tenho o controle dos meus pensamentos. Por isso, eu crio a minha vida do jeito que eu quero. Hoje, eu entendo que muitos paradigmas da minha mente nem eram meus. Agora, eu sei exatamente o que eu quero. Por isso, é fácil definir os meus objetivos e as minhas metas. E eu sei que é só uma questão de tempo para alcançar qualquer coisa. Pois eu sou uma pessoa motivada. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos todos os dias. Eu sou feliz porque eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu sou uma pessoa boa que faz o bem sempre que pode. Eu tenho muito orgulho de mim e de tudo o que eu já fiz. Eu tenho orgulho dos meus erros porque eles me ajudaram a ser essa pessoa maravilhosa. Eu não guardo mágoas de nada, nem de ninguém. Eu sei que todos cometem erro na vida. Todos estão tentando com o melhor que tem. E é justamente errar que nos permite aprender coisas novas. Eu me perdoo e me liberto agora de qualquer mágoa ou sentimento ruim que eu tenha de mim ou de qualquer outra pessoa. Eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho dessa pessoa que eu sou. Que está sempre tentando melhorar. Viver sem mágoa faz de mim uma pessoa feliz todos os dias da minha vida. Por isso eu estou sempre sorrindo. Sempre de bem com a vida. Eu vivo a vida tentando fazer o certo e viver bem. Tratando todas as pessoas com muito amor. Eu sei que a vida é uma evolução constante. E essa fita no meu pulso me lembra exatamente isso. Que acerto e erros fazem parte da minha vida e tudo bem. Por isso não há razão nenhuma para deixar que isso me faça sofrer. Eu controlo os meus sentimentos porque hoje eu entendo isso. Eu aceito com gratidão essa dádiva chamada vida que me permite errar. Eu sou uma pessoa grata pela vida que eu tenho. Agora eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo. Eu estou sempre na expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer. Eu sinto sentimentos bons o tempo todo. E eu sei que é exatamente assim. Sentindo gratidão que eu melhoro ainda mais a minha vida. Por isso eu sinto gratidão todos os dias o tempo todo. Sentir coisas boas melhora a minha saúde. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. Eu sou uma pessoa grata pela minha família e por todas as pessoas que eu amo. Eu fico feliz só de saber que eles estão bem agora. Eu tenho vários motivos para agradecer. E agora eu vejo como alguns problemas de antes são pequenos perto de tudo isso. E por isso é com o coração cheio de gratidão. Que eu agora decido que essa é a minha vida. E queimo essa fitinha para sempre me lembrar que eu tomei essa decisão. Que sou eu que crio a minha vida. Eu crio a minha vida. Amém. Eu crio a minha vida. Amém. Eu crio a minha vida. Amém. Boa. Então está tudo certinho. Vou voltar para o início do áudio. E agora eu vou trazer para cá uma música de fundo que eu mesmo criei que eu chamei de gratidão eterna. Deixa eu pesquisar ela aqui. Vou pesquisar por eterna. Que aí eu acho que só ela que deve aparecer. Eu sei que eu fiz uma versão dela recentemente curtinha. Justamente para usar nesses vídeos curtos. Aqui. Ótimo. Então eu clico, seguro e arrasto. Trago ela para cá. Aí o Audacity vai levar alguns segundinhos para importar. E aí eu... Deixa eu... Assim que ele terminar a importação eu vou conseguir ver mais ou menos quanto tempo deu. Todo o áudio. Mas eu acho que foi alguma coisa ali em torno dos 6 minutos. Então está um bom tempo. Estou uns 10 segundos aqui antes. E agora eu vou adicionar a música. Deixar a música com a mesma duração que o áudio. E depois só ajustar o volume. Entre a faixa e a música de fundo. E está pronto. Então a música está bem maior. Tem 25 minutos. Então eu posso clicar aqui no final. Arrastar. Até aqui para perto. Eu vou deixar uns instantes. Na verdade. Ótimo. Dei um Ctrl Z agora para desfazer o que eu fiz. Eu vou cortar. Mas eu vou deixar um pouquinho mais próximo lá. Porque eu vou deixar alguns instantes em silêncio. Depois das últimas afirmações. Então por exemplo. Aqui as afirmações estão terminando ali por volta de 7 minutos e meio. A gente vai ter então aqui mais 2 minutos e meio de áudio. Então acho que está bacana. Vou deixar aqui o áudio com 2 minutos e meio. E aqui no final. Eu vou fazer uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Vou dar um zoom. Vou selecionar aqui o áudio. Só para vocês verem melhor a faixa. No finalzinho. Vou pegar sei lá. Os últimos 10 segundos do áudio. Seleciono. Venho aqui em efeitos. E suavização de saída ou fade out. E aí ele dá aquela reduzidinha. Quando a música estiver acabando. Eu sou uma pessoa muito abençoada por estar aqui hoje. na presença dos elementos. Que hoje simbolizaram as minhas necessidades como ser humano. Eu estou ajustando aqui. Cada faixa tem uma barrinha aqui. Uma para você definir o volume dela. Mais ou menos. E a outra para você definir se você quer que ela saia do lado direito do fone. Ou da caixa ou do lado esquerdo. Então eu deixo centralizado nesse caso. Mas isso é uma barrinha que você usa quando você vai criar tons binaurais. Por exemplo. Acho que a música tem que ficar bem sutil. E as frases, como também são frases pronunciadas de uma maneira suave. Elas tem que acabar sobressaindo. Então deixa eu colocar aqui para eu tocar de novo. Eu entendo que tudo bem ter essas necessidades. Isso é uma coisa boa. Porque sou eu que estou no controle. Sabe o que? Acho que eu não vou usar essa música. Vou usar essa música para uma outra atividade que a gente vai fazer nesse evento. Mas eu tenho aqui projetos. Faixas. Eu tenho algumas músicas também. Que eu posso utilizar. Talvez alguma delas tenha mais a ver com esse áudio. Que é um áudio mais ligado a uma questão de reprogramação mental. E pensar em renascimento. Em pensar em você. Enfim. Então deixa eu ver essa daqui. Essas aqui também foram músicas que eu meio que criei. Com fragmentos de outras músicas grátis. E depois eu coloquei esses nomes em inglês. Que eu acho que meio que me lembram mais ou menos cada música. Então essa por exemplo. Meditação Profunda. Essa talvez tivesse a ver com o áudio. Essa também é bem calma. Acho que não vai atrapalhar tanto as falas. Vamos ver Hope. Não, muito detalhe. Talvez vai atrapalhar as falas. Deixa eu ver Em Love 2. Não. Acho que vai ser este aqui mesmo. Boa. Acho que está boa. Então vou clicar nela. Segurar. Arrastar até aqui. Aí o Audacity vai levar alguns segundos para importar. Cadê? Não importou? Agora sim. Nossa. Essa é longa. Acho que tem uma hora a faixa. Tá? Entra bem. Entra bem. Tchau, gente. Ok, terminei de importar Está indo uma hora de música Então vou clicar aqui no final Vou deixar sobrando um pouco aqui E deletar Eu dou um zoom Acho que está um tempo bom também Ok Vou fazer aquele mesmo efeito Seleciono assim o finzinho Efeitos Suavização de saída O fade out Aqui temos as afirmações Vamos ver agora o volume entre elas Que sou eu Eu sou uma pessoa muito abençoada Por estar aqui hoje Ah, eu esqueci a coisa principal dos meus áudios O efeito de eco Então agora que a faixa de cima Com as afirmações está toda editada Eu consigo clicar aqui Para selecionar toda a faixa Vou lá em efeitos Eco E aí eu já tenho essa configuração aqui Então eu deixo o atraso em 0,3 segundos E o fator de decaimento para 0,3 também Quando eu quero um eco um pouquinho mais curto Eu deixei o 0,2 Deixa eu mostrar para vocês um exemplo Vou selecionar um trecho Esse aqui Vou lá em efeitos Eco Então 0,3 com 0,3 Vai ficar bastante eco Hoje eu entendo Que muitos paradigmas da minha mente Nem nem Então que vem com 0,2 Hoje eu entendo Que muitos paradigmas da minha mente Nem nem Vamos fazer uma combinação 0,2 e 0,2 Hoje eu entendo Que muitos paradigmas da minha mente Nem É Eu gosto 0,3 e 0,2 Aí eu dou Então é esse mesmo Dou um cancelar Só para poder selecionar a faixa toda de novo Clicando aqui Então efeitos Eco Já está na definição que eu gosto Ok Agora vai ficar mais Parecido com a música E com a proposta do áudio Então vou voltar para o início de novo Eu sou uma pessoa muito abençoada Por estar aqui hoje Na presença dos elementos Que hoje simbolizaram As minhas necessidades Como ser humano Eu entendo Que tudo bem ter essas necessidades Isso é uma coisa boa Porque sou eu que estou no controle Eu controlo as minhas necessidades Eu controlo a minha vida E hoje eu tenho Todo o conhecimento Ok Eu acho que está uma boa relação Entre o volume da música de fundo E as frases A música vai ficar então Aqui com essa duração Que eu deixei A música de fundo embaixo A gente vai dar uns 8 minutinhos e pouco Bacana Então agora que o áudio está pronto Eu venho aqui em arquivo Exportar Vou salvar como MP3 mesmo Ok Pronto Salvei meu áudio E Basicamente é isso O áudio está pronto Então basicamente eu só Arrastei ali o volume Entre as afirmações e a música de fundo Nesse áudio eu não vou colocar Nenhum tom binaural Mas eu posso depois fazer algum vídeo Também mostrando isso Como eu já fiz E é isso Se você tem algum comentário Alguma dúvida Deixa aí Tá bom Um abraço Muito obrigado pelo seu tempo Tchau